Olá pessoal, Giovandro Barros aqui direto do Estúdio da Indústria da Música. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de bater um papo com você aqui sobre esse período que a gente está passando do Covid-19, um período bastante complicado de isolamento para muitas pessoas, o mercado da música caiu e muita gente está sem perspectiva de trabalho, aumentaram inclusive o número de pessoas que têm me procurado para fazer mentoria comigo, para descobrir novas coisas, para tentar novas coisas, ter alternativas diferentes aí de fazê-lo entregar os seus trabalhos, enfim, diversas coisas estão acontecendo no mercado, muitas delas a gente pode influenciar ou a gente pode, estão conosco aí para tomar as decisões e para fazer certas coisas, outras coisas, nem tanto assim e é por esse motivo que eu gostaria de falar com vocês aqui as três coisas que eu acredito que nesse período de pandemia, de complicação que nós do mundo da música estamos passando e por incrível que pareça eu acredito que ele não vá mudar numa perspectiva de curto prazo, mais para médio e longo prazo. O que eu falo de médio e longo prazo, do meio do ano que vem para frente, muito provavelmente até o meio do ano que vem a gente não vai conseguir ainda voltar com as coisas como eram antes, tanto para você que tem um estúdio, quanto para você que tem uma banda, para você que é um DJ, para você que vive da música e vivia né, naquele naquele modelo normal de tocar fora, de ganhar dinheiro com música, é muito importante agora a gente fazer essas reflexões e é por isso que eu gostaria de falar com vocês aqui sobre esses três, essas três reflexões que eu acho que são muito importantes. Nós que somos do mundo da música, independente se a gente, se você é um DJ, se você é um músico, tem uma banda, é um cantor, tem uma dupla, enfim, a gente precisa se mexer, né, acredito que você não esteja parado, assim como eu não estou e muitas pessoas não estão, e tanto encontrar dentro do que a gente sabe, quanto descobrir coisas novas, né, procurar alternativas novas para seguir, principalmente com o nosso sonho que é viver de música. É possível, com certeza, viver de música no Brasil? Sim, tá aqui a indústria da música para dizer sobre isso. O número, né, de, por exemplo, de cursos online que eu tenho vendido, tem sido gratificantemente grande, né, a gente já tem aí mais de quinhentos alunos, inclusive em países diferentes, estamos quase chegando a 600 alunos, é um número bastante grande de cursos diferentes, obviamente, isso, a gente não conseguiu alcançar isso do dia para a noite, eu abri a indústria da música lá em 2016 e a gente vem batalhando tanto com o canal do YouTube quanto com redes sociais, aprendemos a fazer marketing digital para entregar produtos de uma forma diferente para os nossos clientes, enfim, a gente tem que achar as nossas alternativas. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você refletir aí, né, uma das reflexões que eu gostaria de te passar é para você não perder tempo. O que que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que eu vejo, né, e a gente tem conversado cada vez mais com um número grande de pessoas, tanto as que me procuram quanto ficando em contato com alguns artistas aí, ou alguns DJs, ou pessoas que a gente tem contato no nosso dia a dia, e as pessoas estão esperando, né, esperando o melhor momento, esperando para a pandemia passar, esperando para ver se a situação vai melhorar, esperando para ver se o barzinho vai abrir, se a casa de show vai abrir. Pessoal, não podemos perder tempo. Esse é um período de bastante complexidade, né, se a gente perder tempo com o pouco tempo que a gente já tem, muita gente inclusive que vive, né, nesse mercado musical tem um primeiro job e um primeiro trabalho e tem a música como um segundo trabalho, não dá para deixar de complementar essa renda que você já tinha, se você não se mexer. Então não dá para perder tempo com nada, né, você vai ter que buscar alternativas. E o que que eu quero dizer com isso? A gente precisa consumir outras coisas, né, a gente precisa abrir o nosso leque, a gente precisa ver o que que a gente conhece que a gente poderia ofertar no mercado, a gente poderia descobrir novas alternativas, de entregar a nossa música, de entregar o nosso trabalho, a gente precisa investir em outras coisas que, com pouco que a gente tem, nos coloque numa posição pós-pandemia, que a gente com certeza vai conseguir dar um próximo passo aí com uma velocidade maior. Então ficar esperando não vai resolver ou não vai te ajudar a se locomover em direção nenhuma. É muito importante você pensar nas coisas que você está passando agora, porque essa situação ela pode inclusive se prolongar muito mais do que a gente está imaginando, ou ela nunca mais pode ser igual à que era antes. E aí você vai ter perdido um tempo gigantesco, né, que você possivelmente tenha hoje, tenha condição de investir em diversas coisas aí, porque você está possivelmente tendo um tempo entre aspas, vago para você fazer outras coisas, mas você não está focado em aprender, em colocar suas músicas no mercado, em fazer coisas que você deveria estar fazendo agora com bastante produtividade, porque você tem esse tempo para investir. Então a primeira reflexão que eu faço para você é não perca tempo, utilize o máximo de tempo possível para você se preparar para esse período que vai chegar. Como a gente não sabe qual vai ser o formato desse período, como é que a gente vai voltar a trabalhar, se vai ser igual, se vai ser devagar, se vai ser rapidamente, enfim, nós temos que procurar alternativas que estejam na nossa mão, perto do que a gente sabe, do que a gente conhece, do que a nossa rede de contato pode fazer por nós, enfim, o que não dá é para a gente perder tempo. A segunda reflexão que eu gostaria de fazer e passar para você, principalmente para você que é músico, para você que produz, para você que está envolvido realmente com o fundamento da música, que é entregar música para os outros, independente se é o seu projeto ou se é para cliente, é você utilizar esse período para fazer coisas diferentes com o seu projeto. Por exemplo, mixar uma música de uma forma diferente, aprender coisas diferentes na DAW que você nunca teve tempo para aprender, mexer num plugin diferente, aprender a masterizar, aprender a fazer coisas que vão complementar o nível de qualidade do seu trabalho e também finalizar suas músicas, porque é muito importante para você que trabalha com música que a maioria das pessoas tem lá N músicas guardadas. Gente, e cada vez mais eu tenho visto no mercado pessoas que têm muitas músicas guardadas e que acabam não lançando nada, termina uma música e já começa a outra, termina uma música e começa a outra e nunca está pronto para colocar aquelas tracks no mercado. Se você trabalha com música e tem os seus próprios projetos, agora é mais do que nunca a hora de você exercitar, colocar essas músicas no mercado. Agora é a hora mais do que nunca, se você produz para alguém, de chamar pessoas para produzir, mesmo que distante, para pegar trabalhos, para mixar para alguém, para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa e se virar no sentido de produzir. Não dá para a gente deixar a oportunidade passar com o tempo que a gente possivelmente tenha. Isso também tem acontecido aqui comigo, as pessoas estão me procurando, Giovanna, termina essa track, faz essa batera, faz alguma coisa nesse sentido, me dá uma aula particular aí do Logic, me dá uma aula particular aí do Pro Tools, enfim. Tem pessoas que estão precisando adquirir conhecimento para fazer com que as coisas funcionem. Então, além de você, no primeiro reflexão que eu te falei, para não ficar parado, invista em finalizar as suas coisas, invista em colocar no mercado aquilo que você há muito tempo não tem conseguido colocar. E aí usar as redes sociais para te ajudar nisso, usar o canal do YouTube, usar um Facebook, um Instagram, para mostrar para as pessoas o seu trabalho. Finalizar as coisas por um período mais curto de tempo. Investir tempo em finalizar os seus trabalhos, porque é finalizando os seus trabalhos e colocando no mercado que você vai mostrar o seu trabalho. Se você não mostra o seu trabalho, você não vai ser visto. Se você não é visto, você não é lembrado. E aí as pessoas não vão te procurar. Então, independente daquilo que você faça, se você é um músico e está dependendo do barzinho, se você é um DJ e está dependendo de uma casa de show, se você é alguém que tem uma banda que toca, que está dependendo do local para você tocar, você vai ter necessariamente que investir esse tempo seu fazendo outras coisas. Tem gente fazendo serenatas, tem gente fazendo músicas em parcerias, em colaborações com outras pessoas, para que essas músicas possam ser lançadas o quanto antes possível. E aí a pessoa ter um outro ganha-pão, ou mesmo terminar um projeto que já estava em andamento e que não conseguiu ser terminado por conta do período difícil. E, gente, eu acho que, na minha opinião, eu acho que, inclusive, aqui na região onde eu estou agora, que é Taubaté, Vale do Paraíba, São Paulo, a situação piorou. Há 15, 20 dias atrás, o número de covid-19 aqui da região era muito menor e, nas duas últimas semanas, aumentou o número de casos. Ou seja, pode ser que venha uma nova onda e a prefeitura feche novos estabelecimentos, ao invés de abrir, as pessoas fiquem com mais receio. Enfim, a situação não está tão boa quanto a gente imagina. Principalmente, estou falando assim, pela minha percepção, pelo aquilo que eu estou vendo na minha região. Não sei na sua região, mas eu oro para que você esteja com saúde e que você esteja com a cabeça fresca para investir da forma correta o seu tempo e não perder tempo, deixando de fazer coisas que já estavam em andamento ou um projeto novo que você tinha ou um curso que você queria fazer, porque essa é a hora, tá ok? E a terceira e última reflexão que eu gostaria que você fizesse é para você se preparar para o futuro. E esse futuro, pessoal, ainda é incerto. Uma coisa é você terminar aquilo que você está fazendo agora e tal, mas outra coisa é, o que eu quero daqui a seis meses ou um ano quando a situação mudar? Eu quero continuar sendo aquele músico, quero continuar tendo aquela banda, quero continuar trabalhando daquela forma, ou eu já estou me preparando agora com urgência, com velocidade, investindo tudo aquilo que eu tenho, que eu posso, que eu não posso, para mudar de mercado, para fazer uma outra coisa, para montar realmente um home studio e ganhar dinheiro com ele, que é o que muita gente tem me procurado para isso. Qual é a alternativa que você está achando para você e para o seu futuro? A gente não pode ficar parado, a gente tem que terminar as coisas que a gente está fazendo e colocar no mercado aquilo, os trabalhos que a gente fez e ser visto, ser lembrado, para poder vender aquilo de alguma forma, encontrar soluções novas, mas a gente tem que se preparar para um futuro que, inclusive, é incerto. Se a situação voltar como era antes, você vai voltar a ser aquela pessoa que você foi há quatro, cinco, seis meses atrás, vamos nos basear aí por 2019, é esse tipo de pessoa, é esse tipo de projeto, é essa forma de trabalho que você quer ter, com dois trabalhos, ou um só, não vivendo do home studio, ainda 100%, enfim, você vai ter que planejar a sua carreira de uma forma mais urgente, mais rápida, e pensar nos conhecimentos que você vai precisar adquirir para colocar em prática tudo aquilo que você está pretendendo para o futuro. Então, se prepare da melhor forma possível dentro daquilo que está dentro das suas possibilidades, da sua grana. Se você não pode investir em cursos online agora, procure alternativas, procure vídeos no YouTube, ou procure um amigo para te dar uma aula gratuita, se você tem alguém que consiga te ajudar com o seu home studio, a montar um home studio, a fazer alguma coisa onde você possa já ganhar algum dinheiro, faça isso, mas se prepare para uma nova fase, porque essa fase a gente não sabe quando ela vai ser. Então, utiliza essas reflexões que eu estou passando agora, porque, inclusive, é um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo, eu tenho dado mentoria pela internet, através do Zoom para algumas duplas sertanejas, DJs, enfim, o mercado é bastante eclético nesse sentido, e as pessoas, ou elas estão paradas, ou elas não estão finalizando aquilo que elas já poderiam estar fazendo, é o que eu tenho visto, ou elas não estão enxergando o futuro próximo, independente se ele vai ser daqui seis meses ou um ano, da forma mais adequada e possível, inteligente, que as pessoas poderiam conseguir. Por quê? Ou eu estou esperando, ou um projeto que eu queria que saísse da gaveta, eu estou protelando, estou procrastinando por algum motivo, e eu já falei, inclusive, sobre isso no último vídeo, ou eu ainda não achei a forma de refletir qual vai ser o meu futuro próximo, pelo menos no médio, para um longo prazo. É muito importante, pessoal, que você que está me ouvindo agora, você que está fazendo essa reflexão, você precisa de velocidade, de produtividade, de resolver aquilo que você vai fazer, mas tomar um rumo adequado para a sua vida. Se é ter um home studio e ganhar dinheiro com ele, inclusive, eu posso te ajudar, entre em contato, coloque o seu comentário aí, o e-mail, inclusive, meu, vai estar aí na descrição do vídeo, entre em contato, tem cursos, tem mentoria, tem uma série de coisas que eu posso fazer por você, e se você quer realmente, colocar aí a sua carreira num outro patamar, você vai precisar desenhar essa carreira de uma outra forma, mas não dá, nem para ficar parado, que foi a primeira coisa que eu falei. Segundo, terminar as coisas que você está fazendo para se mostrar no mercado, tanto fazendo marketing quanto os projetos, principalmente se você é um compositor, um produtor, faz músicas para os outros ou tem projeto próximo, tente terminar o máximo de tracks possível e colocar isso no mercado para você ganhar tempo. E terceiro, se preparar para o momento adequado que vai vir já já. se no seu caso já veio, você realmente está preparado para tudo aquilo, tem o nível de conhecimento que você precisa, precisa de ajuda nesse sentido, se você achar que eu devo ser a pessoa que pode te ajudar, seja com os meus cursos online ou com as minhas mentorias, entre em contato através do e-mail que está na descrição. Se não, se você acha que tem condição de buscar apoio próximo ou você mesmo de fazer, tomar as atitudes e o passo a passo que você deseja, vá em frente, mas não fique nem parado, nem deixando um projeto de lado e se prepare para o futuro que está por vir. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.